Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à disciplina de geografia. Dentro dessa perspectiva, indo para a questão, nós temos aqui uma imagem. E nessa imagem, nós temos uma área predominantemente de bosques e casas. E essas casas, elas não são casas convencionais. Elas são casas sobre rodas, ou seja, trailers. É importante nós compreendermos a interpretação dessa imagem, porque essa imagem, ela nos oferece subsídios para a interpretação da questão. E além dessa imagem, nós temos o texto abaixo, para que nós possamos compreender melhor o enunciado da questão, para nós encontrarmos a melhor resposta de forma simples, objetiva e eficaz. Vamos à leitura do enunciado? Os moradores de Andassens, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria dos bosques aos fins de semana. E sem sair da mesma casa, bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Esse trecho foi extraído do site casavogue.globo.com Uma vez implementada para essa proposta, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Então a pergunta, ela me diz, Essa atitude ao ser implementada, ela vai reduzir a intensidade de qual dos processos ligados ao fator de deslocamento? Ao fator ligado à questão das migrações? Para tudo, pausa o slide e tente solucionar. Pois bem, vamos à resolução. É importante nós compreendermos que ao analisar a imagem e ao analisar as alternativas apresentadas, a alternativa coerente com a questão da imagem e com a questão do texto é a alternativa B, movimento pendular. Por quê? Olha só o easter egg que o texto nos deixa. Aos moradores de Andalsens, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho. Então, ou seja, eu moro perto do trabalho nos dias úteis. E, como a minha casa é sobre rodas, eu dirijo e coloco ela, digamos, numa área mais sossegada, numa área de bosques, por assim for. Sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para poder estacionar o imóvel e curtir o novo endereço. Então, é o que eu estou falando de trabalho nos dias úteis e calmaria no fim de semana. Certamente, das migrações que nós estudamos, existe uma migração que nós chamamos de migração pendular. A migração pendular são deslocamentos diários que as pessoas fazem do seu local de residência para o local onde trabalham e vice-versa. Um exemplo clássico disso. Como nós estamos no estado de São Paulo, uma pessoa, digamos, mora em uma cidade da Grande São Paulo e trabalha na capital. Então, todos os dias, essa pessoa vai praticar o movimento pendular. Porque ela vai sair da cidade de origem, vai pegar uma condução e se dirigir até a capital. E para voltar para o seu domicílio, a mesma coisa. Então, certamente, essa proposta da casa sobre rodas, digamos assim, justamente está ligada à temática da redução da intensidade do movimento pendular. A tendência seria que esse movimento iria diminuir. Porque era só colocar a casa perto do local onde eu trabalho, nos dias de semana. E no fim de semana, eu levo a minha casa para uma área rural ou justamente para uma área, digamos assim, um pouco mais sossegada, um pouco mais livre. Ok? Então, vamos lá! Obrigado.